O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta segunda-feira que rejeita com desgosto a ordem de prisão solicitada contra ele por um procurador do Tribunal Penal Internacional. Promotor em Haia, com que audácia você ousa comparar os monstros do Hamas aos nossos soldados, o exército mais moral do mundo? Com que audácia você compara o Hamas que assassinou, queimou, massacrou, estuprou e sequestrou nossos irmãos e irmãs com nossos soldados que estão travando uma guerra justa, sem paralelo e moralidade, incomparável? Nesta segunda-feira, o procurador do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, declarou que havia solicitado mandados de prisão contra Netanyahu e seu ministro da Defesa, Yoav Galan, por supostos crimes como matar, deliberadamente de fome civis, homicídio intencionado e extermínio. Também pediu ordens de captura contra o chefe do Hamas em Gaza, Yahweh Sinuar. O chefe do movimento palestino, Ismail Haniyeh, e contra Mohamed Deif, chefe das brigadas Ezedin Al-Kassan, braço armado do Hamas, por supostos crimes contra a humanidade, como extermínio, assassinato, estupro e outras formas de violência sexual, além de tortura e outros atos desumanos.